Pessoal, agora a gente vai ter a palestra com o Antônio Ramos, presidente da Proceg, sobre software livre e desenvolvimento cooperado. O pessoal que quiser fazer perguntas pelo aplicativo, no Macadu, pode fazer, e depois a gente pode passar o microfone para fazer as perguntas, e a gente vai botar o painel com as perguntas depois. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos, queria agradecer a organização do FIS, para o convite a fazer essa conversa com vocês, e agradecer a presença. Eu vou falar um pouco sobre uma questão que eu acho bastante delicada e preocupante, que são os desafios que nós temos, e vamos ter cada vez mais pela frente, de como implementar as soluções de software livre no mundo complexo, que é o mundo da tecnologia, de TI. Mais TI, C, TIC, como um todo. Um pouco das minhas colocações, elas estão muito inseridas a uma experiência muito acumulada em TI. Eu comecei a trabalhar em TI no final de 71, então, alguns alunos meus do MBA da Unicino se assustam quando eu cito alguns fatos, eles dizem, mas professor, nós não tínhamos nascido nessa época, não temos nenhuma ideia do que o senhor está falando. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, 43 anos praticamente de TI, a gente tem uma experiência acumulada dos desafios que nós vivemos enquanto desenvolvedores de soluções de tecnologia da informação, e daquilo que se chamava de processamento de dados, que hoje se chama de tecnologia da informação, ou TI. E, no caso específico da experiência da Procex, a Procex também tem 43 anos de existência. Então, isso também é um acúmulo, e ela tem as dificuldades e os desafios de como gerir múltiplas plataformas tecnológicas. Porque, ao longo do tempo, a companhia desenvolveu soluções quando existiam só soluções proprietárias. Eu sou de uma época que não existia curso de informática. Eu fazia treinamento no fornecedor, só haviam três fornecedores grandes. Borgos, Univac e IBM, mas ninguém. Então, como é que era um programador, eu teria que fazer um curso na IBM, ou na Univac, ou na Borgos, é coisa parecida. Não era nem Unis ainda na época, era Borgos. Essa mudança significativa fez com que uma companhia como a Procex, ela tem o desafio, que são grandes companhias que têm também, o CEPO vive isso até hoje, que é, como é que se convive e se integram múltiplas plataformas tecnológicas, inclusive envolvendo as que são proprietárias e as que são livres. Vou só citar um exemplo para vocês, assim, de uma questão bem prática. Procex hoje, ela tem mais ou menos em torno de 22 a 24 plataformas de suporte para soluções open source abertas. E são ferramentas, a grande maioria, e algumas já são, não só ferramentas, mas já são alguns aplicativos que têm que estar integrados com outros aplicativos, ou outros sistemas que a companhia tem, desenvolve e liberou para os seus clientes. Só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando, a gente tem, né, eu vou lhes destaque, vocês saberem a dimensão disso, e depois entrar no desafio, como é que eu consigo os desenvolvedores para isso aqui, e como é que eu contrato, sendo uma empresa pública, inclusive, com totalização brasileira, que tem uma série de restrições de como é que eu contrato serviços e pessoas. Nós temos na Procex hoje, os mais importantes, o Linux, né, tanto o CentOS como o Red Hat, o Jebos, que é um servidor de aplicação, o Java, para a parte de ECM e PM, nós usamos o Alfresco, que usamos o Bonita, todo o sistema PROA, que é o sistema de gestão eletrônica de documentos, de certificação, que a Procex usa, e que 68% dos processos do governo, hoje, de todas as secretarias, já estão no PROA, e a meta é que até o final do ano, 100% dos processos, não se abre mais nenhum processo, né, papel, chamado capa branca, todo ele está suportado pelo Bonita e pelo Alfresco. Nós temos, há muito tempo, usamos o Apache, e também usamos o Apache, o Chemistry, né, que é o API para clientes, né, do DSM. Toda a parte de tracking, desenvolvimento de software, nós usamos o RedMine, né, para dependências em Java e built de construção, usamos o Maven. Todo o controle de versões e código que estão em sistemas abertos, usamos o Subversion, né, o Jenkins, né, para integração de sistemas, o Primit Faces, a Framework para interface web, o REST, que é um protocolo para arquitetura SOA, que é um outro desafio muito grande de desenvolver aplicações baseadas nessa arquitetura. também usamos o SUS e como o Linux, né, em estações de trabalho de redes heterogêneas, além do tradicional Apache, que foi, acho que, a primeira grande solução nossa em software livre que usamos desde que lançamos o VIRS, né, lá em 87, né, no InfoSul, né. Desculpa, estou perdido. O fato de ser muito velho, a gente troca as datas. 95, no InfoSul, na Praia de Bela, foi lançado o VIA, e a gente tinha a experiência em sistema do Apache. Né, nós temos ainda software monitoramento de infraestrutura, né, os ABICs, o MMTG. Banco de Dados, que é outro grande desafio, porque nós convivemos com banco de dados proprietários fundamentais para aquilo que desenvolvemos. Nós temos muita coisa desenvolvida em Oracle. Nós temos muita coisa desenvolvida em SQL Server, da Microsoft. Temos ainda algumas coisas no antigo banco da software AG, que é o Adabas, que estão migrando, né, e tínhamos soluções ainda há pouco tempo em DMS1, DMS2, que era da Unisys, né, e estamos fazendo permanentemente a chamada migração de plataforma, entre aquilo que eram plataformas proprietárias mainframes para baixas plataformas e agora para o mundo web. Mas no caso de banco de dados, estamos usando o PostgreSQL com o ISQL, e também estamos agora começando a usar, para a área de georreferenciamento, o PostGIS, né. Aí nós temos ainda o Nginx, né, que é um proxy reverso, que também é bastante utilizado. Todo o Expresso da Procegs, baseado na experiência que vivemos no passado com o Cepha, depois junto com a Celepar do Paraná, a gente tem uma versão especial do Expresso, que é suportado pela Procegs e a Celepar, que é a empresa pública de TI do Paraná. Nós usamos aí a parte de mensagem, instantânea e comunicação, o Jabber, né. Usamos o LibreOffice, né. Usamos a parte de motor de pesquisa, que não é só o Google que nós usamos lá, né. Todo o aplicativo nosso que já está no smartphone, que é o meu RS, ele é suportado pela SOLR, que é um software para fazer busca. E a nível de catálogo para poder gerenciar os dados abertos e dar acesso à Lei da Informação, toda aplicação da Lei da Informação, ela está suportada pelo SICAM, né, que é também um software open source. Bom, qual é a grande questão quando a gente vê uma plataforma de tools e ferramentas desse tipo? A Procegs, ela é uma empresa pública, né, regida por legislação da empresa pública brasileira, tá. E nós somos submetidos à Lei de Listações, nós temos que respeitar a 8666 e todos os decretos posteriores que inclusive desembocaram no pregão eletrônico, né, que é a última versão do que seria as compras eletrônicas. Qual é a questão chave, né, da legislação? A Procegs, por exemplo, nós não podemos, né, contratar competências que nós precisamos. Se eu tenho um hall desses aplicativos, como é que eu faço para ir no mercado e contratar profissionais que sejam especialistas nessas ferramentas? A legislação não me permite que eu coloque... Primeiro, eu só posso contratar por concurso público. E para ter o concurso público, eu tenho que ter autorização do Estado, que na crise financeira que tem, há um bom tempo que ele diz, não tenho dinheiro para contratar recursos, para fazer concurso público. Não está pagando nem os funcionários atuais, como é que eu vou agregar? E para nós, qual é a briga nossa da Procegs? É bem real para vocês. Como é que eu justifico para o governador que eu vou chamar a gente da lista? Eu tenho gente da lista do concurso que vence em dezembro. Não foi feito há dois anos atrás um concurso público da Procegs, tá? Eu tenho que justificar para o governador que ele não está contratando nem brigadiano, nem polícia civil, nem membros para o ZEP, para o IGP, para os órgãos críticos, e a Procegs vai ter que chamar a gente do concurso. Eu tenho que justificar por quê. Só para explicar que eu não... E outra, e quando eu vou buscar a gente da fila, foi quem passou no concurso, e pela lei eu tenho um plano de cargos e salários, que o cargo inicial, ele é um técnico de sistemas, eu não posso especificar qual é a plataforma tecnológica que no concurso público eu vou exigir para o cara passar. Ele é um desenvolvedor, ou é um analista no sentido tradicional. Então, essa já é uma grande limitação de como é que eu busco profissionais para poder desenvolver isso. Então, hoje nós temos, permanentemente, um processo de capacitação interna da Procegs, que é para poder reciclar os nossos profissionais, que foram durante quase 40 anos, ou mais, especializados em plataformas proprietárias, ainda muitas delas mainframe, para toda a tecnologia que envolve baixa plataforma, e agora, não só a baixa plataforma, no sentido do que era o passado cliente-crevidor, mas a baixa plataforma no sentido do que é desenvolver sistemas móveis. O meu pessoal sabe fazer sistemas transacionais, transversais, fundamentais para a integração das secretarias, mas eu tenho pouquíssima gente que sabe desenvolver uma APP, que foi acostumada a desenvolver soluções baseadas em projetos chamados transversais e críticos. Outra questão cultural, os profissionais que temos na companhia, poucos deles, a não ser os que entraram no último concurso, há dois anos e meio atrás, têm a experiência de como é que se desenvolve uma aplicação baseada em métodos ágeis. Parece ser uma coisa trivial, não. Um profissional que foi treinado na engenharia de formações, em padrões de maturidade, desenvolvimentos tipo CMMI, ou SBBR, os padrões de desenvolvimento de software, eles foram treinados para desenvolver soluções complexas, soluções integradas, em que durante a elaboração do projeto, a preocupação é a maturidade do projeto, a integridade do projeto, a eficiência dele e sem erros. Mas são projetos que levavam sete, oito, um ano para serem desenvolvidos e depois integros ao cliente. Hoje, no mundo móvel, no mundo instantâneo da web, uma aplicação app, muitas vezes, se desenvolve em um dia, em algumas horas. E o conceito, chamado de desenvolvimento de métodos ágeis, em que eu crio funcionalidades, ou sprints, que eu vou liberando sprints, ele tem uma outra visão, que a liberação de sistemas para o meu usuário final, ele é gradativa, ela tem que ter um melhoramento contínuo. Não existe mais a necessidade de fazer alguma coisa perfeita, sem erro. E algumas mega empresas que são lindas de mercado hoje, provaram que o erro, ele faz parte do desenvolvimento de novas aplicações de tecnologia. O segredo é como é que rapidamente eu constato e corrijo o erro, mas não que eu não posso ter medo de errar. Isso é uma coisa para nós, que são os mais antigos, é uma heresia. Como eu não vou poder errar? Não, eu não posso errar. Não, hoje se pode errar. Hoje, quantos app são liberados e o mercado não aceita? O que a pessoa tem que fazer? Joga fora e desenvolve outro. Esse não pegou. E isso não vale para um sistema integrado de soluções, uma secretaria, por exemplo, em que eu levei 7,8,8 meses para desenvolver. O que eu estou querendo dizer? Essa cultura de como é que se desenvolvem aplicações novas, ela envolve um outro tipo de postura e conhecimento, em que as comunidades que vocês convivem já têm outra visão e outra prática, em que os mais antigos, que são o grosso, ainda os funcionários da ProSeg, não têm. E o desafio é, como é que eu busco essa nova competência? Qual é a modalidade? O outro desafio, o nosso pessoal hoje, de boa parte de nós desenvolvedores de soluções em TI, nós sempre fomos muito acostumados que as soluções são chamadas de soluções corporativas. Eu desenvolvo a solução baseada na visão da empresa, da entidade, da secretaria, do governo. Hoje, a plataforma, IoT, internet das coisas, mobilidade, alta disponibilidade, conexão, e processamento em nuvem, não. agora as soluções têm que ser feitas ao usuário final, ao cidadão. É uma outra realidade. Nós, estava comentando com o Bandar, que é o nosso cara de comunicação na ProSeg, a gente está discutindo algumas questões que envolvem a Expo Inter, qual é a dificuldade da nossa equipe? A nossa equipe tem alguma dificuldade de entender que nós queremos fazer soluções para os 500 mil visitantes que vão à feira, não é para os órgãos da secretaria que vão estar expondo lá, e nem para o expositor. E isso mexe com a cabeça dos meus técnicos. Não, mas Antônio, isso aí é uma loucura, não vamos conseguir fazer isso, vai dar errado. Gente, temos o que fazer, porque nós temos que iluminar o parque. Eu tenho que botar o Wi-Fi no parque para as pessoas que vão lá visitar ter acesso à internet. E não é acesso para a secretaria que vocês me fizeram. Então, quando eu chego com a fibra ótica até um ponto, como é que eu faço a conexão dos APs para que eu possa iluminar o parque? Isso é um desafio, e os meus seguidores, não, isso é uma loucura, não vamos fazer isso. Não, vamos ter que fazer, porque agora é esse público que nós temos que atender. Então, a outra realidade é que o nosso usuário final não é mais a entidade, não é mais a empresa. É um cidadão ou é um consumidor, o chamado usuário final. Isso muda também o critério de que tipo de solução nós vamos desenvolver. E aí, entrando especificamente nas dificuldades, porque uma grande proposta, que até a Associação de Software Livre, ela é grande defensora há muitos anos disso, a gente tem feito discutido, estou vendo o Castrão aqui, a gente conversa bastante sobre isso há um bom tempo, o Sadi e o Fritz também. Essa questão dessa visão é uma visão importante de como é que nós podemos criar um movimento em que eu crio comunidades de desenvolvedores. e isso, como é que se constrói isso? Essa é uma questão importante, porque a gente já tem o open source, a solução livre, como disse ontem o meu diretor do SUSE, ela já é vitoriosa, se provou isso pela realidade que nós temos. 17 organizações de um fórum desse comprova a solução, mas, na minha opinião, nós temos que ter um grande desafio e ir atrás dele, que nós vamos ter que romper as amarras legais. A legislação hoje existente, ela não é compatível com a tecnologia disponível. Ela não é compatível com o mundo novo que queremos construir, porque ela é compatível com o mundo esse que chegou ao esgotamento. Esse modelo da propriedade intelectual, do domínio do conhecimento e o domínio de qualquer serviço, de qualquer produto, ele é essencialmente baseado no conceito do início do capitalismo. A visão de uma outra sociedade que seja uma sociedade cooperativa, compartilhada, colaborativa, ela tem que participar de outros pressupostos. Os outros pressupostos exigem outras leis. E a nossa legislação está baseada nesse modelo que está se esgotando. Então, a essência da minha palestra que eu quero trazer para vocês hoje é nós temos que ter um compromisso e o compromisso inclusive na prossegue-se com a associação do software livre é abrir essa discussão, tentar organizar formas de pressionar, mas nós vamos ter que desembocar naquilo que o nosso governador e o Sartori é claro, tem certas coisas só mudando a lei, vão ter que mudar a lei. Quantos projetos de lei ele mandou nesse um ano e meio para a Assembleia rompendo coisas antigas que se não mudar não resolvem. E no nosso caso, que envolve tecnologia, também esse desafio ele tem que ser presente para nós. Por quê? Eu vou citar agora algumas modalidades que eu vejo que estão acontecendo e como é que nós, como agentes de governo, podemos tentar construir novos caminhos para isso. quando eu digo assim que a Procegues tem dificuldade, como é que eu posso contratar profissionais que conheçam essas 22 plataformas que eu uso hoje já em software livre na Procegues? Já disse para vocês que, primeiro, dificuldade, primeiro é que eu tenho que fazer concurso público para poder contratar. É uma briga em qualquer governo no concurso. Além disso, o tipo de concurso pela lei, ele exige que eu só possa contratar em início de carreira e em uma função genérica. Ora, em tecnologia, eu não posso ter função genérica. Eu quero ter as funções especificadas pela plataforma que eu preciso. Isso se chama contratação por competência. A legislação atual não permite que as empresas públicas contratem por competência. Tem empresas privadas fazendo o quê? Elas estão usando a modalidade de quando elas precisam de competências, elas deram conta que, pelo modelo atual, de ter resultado, ter economicidade, de ter superávit, de poder ter recursos para investimento, as competências que são necessárias na área de tecnologia, se eu quiser ter todas elas em casa, isso sai muito caro. Eu não consigo pagar isso. Então, as empresas privadas se deram conta do seguinte, o que nós temos que fazer? Ampliar o leque de cooperação e parceria com diversas empresas e fazer contratações das competências que existem em outras empresas. Eu não tenho na minha empresa, mas eu faço uma parceria e contrato de uma outra empresa. O exemplo clássico disso é o que já acontece naquilo que nós chamamos clusters de desenvolvimento de tecnologia. O exemplo disso é isso aqui, Tecnopuc, a Unitec, da Unicinos, o polo da Fervalho, o polo de Passo Fundo, o da URGS, é esses clusters que você tem 40, 50, 60 empresas de tecnologia trabalhando nesse ambiente, elas já começaram a fazer o que nós chamamos de movimento de parceria e desenvolvimento cooperado. Aí elas usam aquele critério de que é eu vou usar o tal do co-working. Uma empresa pública não pode fazer isso. A lei não me permite fazer isso. Eu vou ser apontado pelo Tribunal de Contas e vou ter que responder do meu bolso para pagar a multa ou ressarcimento que eu contratei indevidamente de uma outra empresa um profissional que não podia, porque eu não posso pagá-lo. Para poder contratar eu tenho que licitar. E a licitação você sabe que é uma marra. Então isso do ponto de vista de uma contratação entre uma empresa pública que quer contratar. O outro exemplo clássico que as empresas privadas estão fazendo. Hoje a questão da tecnologia está muito associada ao processo de inovação. Então grandes corporações elas têm hoje um projeto de estratégia de inovação em que a inovação envolve não só TI, ela envolve procedimentos, metodologias, práticas, engenharia de produtos, tecnologias que não são de TI, são de outras competências, de outras áreas de conhecimento, mas essas empresas deram conta do seguinte, olha, os funcionários da empresa que mantêm a peteca para não cair, a casinha, como eu digo, tem que manter a casinha em dia. O novo que vai ser buscado muitas vezes ele não está na empresa. Então tem muitas empresas hoje que o que elas fazem? Eu vou estimular a criação de empresas inovadoras chamadas startups. Uma empresa pública não pode criar startup, a lei não permite. E se eu tentar incentivar alguém para ser startup, eu não posso botar dinheiro, eu não posso investir na startup. As empresas privadas, elas são o principal acionista. Gente, monta uma empresa que eu banco com capital inicial, vou ser sócio de vocês e desenvolvo. E eu vou contratá-los em seguida para fazer um projeto comigo. Já gera um mercado para startup. A empresa pública não pode fazer isso. A lei não permite. Eu não só não posso criar startup, muito menos posso contratá-los, eu tenho que fazer um edital de licitação chamando qualquer startup para fazer o que eu preciso fazer. Essa é uma marra. Quando a gente vai agora para um outro dado que é importante, eu tenho conversado com o Sadia, a gente está tentando fazer uma agenda disso para levar isso para outros fóruns de governo. A gente tem assim, no Brasil, hoje, a gente tem uma série de órgãos financeiros que estão atrelados ao modelo atual do financiamento baseado no modelo que está aí, que é o modelo capitalista. Mas também eu tenho os chamados bancos de fomento, que são os bancos que tentam fazer linhas de financiamento envolvendo inovação, incentivos às áreas novas, prioritárias, e que possam fazer inclusive investimentos a fundo perdido. No nível federal, eu tenho o BNES, ao nível das universidades, eu tenho lá projetos que a CAPES banca, a FINEP banca. E ao nível de Estado, nós temos aqui dois órgãos financeiros que fazem isso, que é o BADESUL, o BRDE, que apesar de serem três Estados, ele está muito forte aqui no Rio Grande do Sul. E, além disso, nós teríamos aquelas verbas que a FAPERGS tem que fazer. Ora, a gente vai discutir como é que essas verbas, esses fundos, muitos deles chamados a fundo perdido, podem começar a incentivar a criação de comunidades ou cooperativas de desenvolvimento integrado, baseado em open source, em que a comunidade de software livre possa se beneficiar disso. A gente tem que primeiro começar a discutir o regramento jurídico disso, senão ele não sai do papel. que nem o BADESUL, nem o BDR consegue. Aqueles editais de subvenções que a FINEP, a FINEP, o BNDES, sempre fez, e que alguns bancos fizeram, as exigências para alguém que queira participar de um edital desse, para receber uma verba de subvenção dessa, ele está ainda muito atrelado à visão do passado de quem tem que dar garantias. Uma startup não tem garantia real, nenhuma, física. não tem propriedade, a não ser, como eu digo brincando, que os quatro, cinco gurias que fizeram startup, eles botam como sua garantia a garagem do pai, a bicicleta, a moto, um carrinho lá que ainda é novo que tem, porque qual é o resto? No novo conceito do domínio da inteligência, o principal ativo é o conhecimento, é a competência, não é um bem físico. mas a lei não permite que eu dê como garantia o que vai ser gerado. Isso nós temos que construir. Eu disse, olha, se vocês me financiam um X para poder tocar um projeto, nós vamos negociar aqui no contrato que um pedaço da rentabilidade desse projeto eu retorno como remuneração, mas eu não vou ter que dar garantia real, propriedades, bens, e assinar como o garantidor disso aí. Esses são alguns dos exemplos que eu tive. O outro exemplo que lá fora está acontecendo muito e no caso brasileira a legislação ainda não permite, quando eu falo que eu tenho que buscar competências, eu tenho a modalidade de buscar competência, a empresa privada já usa isso, eu vou fazer, eu vou localizar onde é que existem centros de competências organizados, que são os ambientes de co-working, identifico quais são as competências que tem lá e eu preciso de tal competência, eu vou contratar e pago tanto. A legislação brasileira é muito rígida de como é que a gente paga alguém. A pergunta é se um desenvolvedor me desenvolver uma solução, eu preciso de alguém que me faça uma solução aqui em Maven. Ah, conhece Maven, eu quero que tu contasse. Quantas horas vai dar isso? Ah, dez horas. Como é que eu te pago? Vou pagar na pessoa física? A empresa tem que ter, se eu for te pagar, tu vai ter que emitir uma RPA ou tu vai ter que gerar, buscar uma empresa. Outro vai ter que construir uma MEI, uma MEI com empresa individual. Porque legalmente eu não posso pagar nada por recibo. E outra, se eu fizer, não, eu vou fazer um processo em que eu vou fazer uma seleção e é como se fosse uma doação. Doação no Brasil tem imposto de transmissão e TCD, incide sobre qualquer, 4% sobre qualquer doação. de novo, a gente tem algumas amarras que se elas não forem quebradas, a gente consegue, a gente fica em dificuldade. O importante é, junto com o movimento de começar a organizar as ações que favorecem isso, por exemplo, convencer o Badesu a abrir um edital de incentivo baseado em software livre. Nós vamos ter que terminar juntos, ver o que eu tenho que mexer na lei para não ter nenhum problema futuro sobre esse processo. e eu estava dizendo que tem algumas modalidades que lá fora já estão usando em que a gente está começando a tentar fazer isso no Brasil e a alisação complica que é, quando eu faço, vamos supor, um racatron, eu pego um fim de semana, já fizemos, já fizemos, apoiamos um na PUC de Viamão, no ano passado, que era baseado em pessoal que tivesse domínio de drones, de mapas, e tinha mais um que era geoprocessamento. quase 80 profissionais se reuniram num sábado ao meio-dia e ficaram de sábado até domingo ao meio-dia desenvolvendo soluções de mapear via drones as áreas críticas de ocorrências e de acidentes na Grande Porto Alegre, em função das enchentes de janeiro que depois vieram a acontecer. Quando eu faço um racatron, a pergunta é os três, quatro melhores soluções que tiveram ali, como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu transformo isso? Isso é um protótipo que foi feito num fim de semana. Como é que eu transformo isso num produto, gero um negócio e remunero? Eu tenho que respeitar a alisação como é que eu faço isso. Lá fora as empresas estão fazendo anúncios na web e eu preciso desse, desenvolver essa solução. E se joga na rede para fazer o quê? O tal do crowd development. Eu vou fazer assim como tem o crowdfunding. aí eu preciso de dinheiro. No Brasil, o crowdfunding, ele é complicado porque a Receita Federal vai exigir que tu pague o imposto de transmissão. Um exemplo clássico disso que eu conheço, quando foi feita aquela campanha para ajudar o Dirceu a levantar os seiscentos e poucos mil da multa que ele tinha que pagar, conseguiu se levantar novecentos mil. Muitos dos doadores foram chamados para a Receita Federal, o valor que foi doado está sujeito ao imposto de transmissão, tem que pagar os quatro por cento. As duas companheiras da Dilma que fizeram agora o levantamento de fundo para poder bancar as viagens dela para outros estados, já que ela foi impedida de viajar, a não ser Porto Alegre e Brasília, levantaram mais de quinhentos mil. Já estão dizendo, é as duas estão dizendo, nós estamos pagando quatro por cento sobre os depósitos de imposto de transmissão, porque senão elas são penalizadas e vão ser autuadas, porque eu não posso fazer a chamada capital. assim como eu não posso fazer o crowdfunding no Brasil hoje para eu fazer um desenvolvimento em multidão, a legislação não me permite, eu vou ter que respeitar como é que eu faço isso e ser apontado para os órgãos de controle. Em resumo, o que eu queria dizer? O nosso desafio é, dentro da visão que a gente tem de um novo mundo que é possível construir e que seja baseado num novo moderno negócio em que eu não cobro pelo produto, pela inteligência, mas pelos serviços prestados, que é o novo modelo. Esse modelo, ele está forçando que as empresas, inclusive, que são proprietárias, estão sendo forçadas a repensar o seu modelo de negócio. Algumas empresas que têm só proprietário já estão começando a dizer que não vende mais a licença de uso. Ela vende o que se chama de subscrição e a subscrição é paga pelo uso mensal de um software, de uma licença. Isso está mexendo com o Oracle, está mexendo com a Microsoft, está mexendo com a IBM, está mexendo com um bando de gente. Não está ainda resolvido, mas já está forçando que, se não revisarem o modelo, elas vão, na expressão popular, dançar. Porque o mundo novo que está aí, ele está baseado num outro conceito. Mas, para nós, que temos o dever de construir soluções integradas e até ações públicas que possam incentivar o mundo do software livre, os princípios de co-participação na inteligência, não restringir o domínio da propriedade intelectual como propriedade única e o compartilhamento, solidariedade e liberdade, esses princípios que podem ajudar a construir um novo modelo de negócio e uma nova comunidade, nós temos que saber que uma das brigas, além de dominar a tecnologia e a integração e a colaboração, nós temos um desafio que é romper as barreiras legais que hoje existem no Brasil. Então, a minha mensagem hoje seria essa, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas... Então, eu gostaria muito, porque como essa é uma questão delicada, a minha ideia é agora não continuar, o que eu queria falar era isso, eu gostaria agora de abrir a vocês, trocar uma ideia, porque a gente tem que começar a fazer esse movimento de gerar caminhos novos que permitam vencer essas barreiras e ter noção e prioridade. Para onde é que começamos? Quais são as principais leis que tem que ser alteradas, mudadas, para que a gente possa avançar? E ao mesmo tempo que ações, independente da legislação não permitir, quais são as ações que nós podemos fazer para poder avançar nesse sentido? Porque as duas coisas têm que ser concomitantes. Eu não posso primeiro esperar que mude a lei para fazer as ações. Nós temos que começar a fazer as ações e brigar com os nossos representantes, seja na Câmara, na Assembleia, em qualquer lugar, para que a gente tenha a mudança de ação. E são ações concomitantes que têm que caminhar juntas para esse novo desafio. Alô? Aqui, olha. Para ajudar o Antônio, eu queria... Bom dia a todas e todos. queria comentar. Nós temos aprovada em 2002 a Lei de Software Livre de caráter estadual e a Lei de Software Livre também no município de Porto Alegre. Ambas careciam e carecem ainda oficialmente de regulamentação. Ontem apenas, a gente apresentou aqui, eu recebi uma minuta, aliás, recebi, não, recebi uma outra informação muito bacana que é a inserção do FISL no calendário da cidade. Mas a gente foi, recebeu a notícia aqui, a informação de uma minuta regulamentando, o prefeito Fortunati aqui se comprometeu de até o final do mandato encaminhar a regulamentação da Lei do Software Livre do município. Então, acho que um primeiro passo imediato que nós temos que fazer, até porque a Lei do Software Livre estadual, sobre ela recaía uma ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo já julgou indevida, inadequada, a lei é legal, vige, tem valor, está correta, mas não tem a regulamentação. É exatamente isso que o Antônio Ramos está dizendo. Como é que nós vamos trabalhar com o Software Livre se não diz como? Então, nós precisamos fazer um esforço imediato, fundamental, de Procergues, sociedade civil organizada, que pode ajudar também com o olhar de como implementar isso, mas principalmente centro de governo, o CGTIC, CETIC, CGTIC, enfim, a gente tem que fazer uma discussão imediata, rápida, para olhar exatamente quais são as implicações dessa regulamentação. É um passo fundamental para a gente começar, porque esse trabalho vai descortinar, Antônio, exatamente o que você está dizendo. Nós vamos perceber, para regulamentar a lei, bate aqui, bate ali, tem aresta a colar, e aí esse esforço vai fazer com que a gente desbrave esse terreno. Acho que o caminho é por aí. Concordo. Eu até comentando nessa dia, uma coisa que eu imagino que a gente já tem que começar a fazer. Nós, prosseguimos, na visita temos feito algum desses polos de tecnologia, principalmente das universidades que são já líderes nesse segmento aí. Nós temos mais de 20 e tantos polos tecnológicos do Rio Grande do Sul e temos dois deles que são premiados nacionalmente como referência e são os primeiros colocados, que é a Tecnopulc e a Unitec, da Unicinos. E agora, tanto a Fervale como o Passo Fundo estão desenvolvendo rapidamente isso. O que eu tenho dito para os coordenadores desses polos nessas últimas visitas? A gente tem que ampliar o convênio prosseguis com esses polos e começar um movimento em que a gente possa fazer o seguinte, nós queremos apresentar todos os dados abertos que a prosseguis já tem e que o Estado já tem. Porque os desenvolvedores têm que saber o que tem de dados abertos. Mas a intenção é fazer a apresentação do que tem, levantar que outros tipos de dados têm que estar abertos, é um processo contínuo porque ele ainda é muito incipiente, mas nós do Rio Grande do Sul estamos mais avançados do que muitos Estados também em relação a dados abertos e Porto Alegre também tem isso como referência. Mas a ideia é que ao apresentar para a comunidade desenvolvedora de qualquer desses polos o que tem de dados abertos, a chamada é troquem o boné. É o exemplo que eu dou. Tire o boné desenvolvedor e coloque o boné de cidadão. E imagina, o que o cidadão precisa numa APP para poder ter o melhor serviço público e ter acesso a esses dados que estão abertos? Como é que incluza a informação? Como é que eu busco informação relevante? E que desenvolva soluções. Isso já resolve uma parte, não é a ProSeg que vai ter que desenvolver tudo quanto é APP para poder melhorar o que nós chamamos do RS móvel. Não. Eu só preciso ter aplicativos feitos, APPs feitos por alguém que fez e colocar isso disponível para que o cidadão passe a utilizar. Ora, a gente fez até um hackathon interno, a gente fez recentemente um chamado evento de inovação na ProSeg e reunimos lá no centro de treinamento 60 e tantos profissionais durante dois dias se dividiram em grupo e cada grupo tinha que fazer. A mensagem é troque o boné de desenvolvedor e bote o boné de cidadão e imagine um projeto que vocês imaginem que seria interessante. Saíram 15 projetos, quatro já estão em andamento porque são maravilhosos, são coisas práticas, envolvendo a educação, envolvendo saúde, envolvendo o DETRAN, envolvendo um bando de, o Tudo Fácil Eletrônico que é o que está sendo liberado agora, são mais de 300 serviços liberados no smartphone. Mas, qual é ainda o problema que existe? Se alguém que desenvolve uma solução dessa, quando eu faço um hackathon e um grupo desenvolve uma solução, ele, por conta e risco, bota na lojinha qualquer, a lojinha que for combinada, bota o app. Se ele quiser ser remunerado, como é que fica esse modelo de negócio? Eu, com o Procega, não posso pagar. Eu terei que abrir de novo uma listação, um pregão, uma chamada. E aí vem o outro desafio. O modelo de negócio de um aplicativo móvel, ele está baseado em que o grande beneficiário financeiro disso é o provedor de conexão, é a operadora. quando alguém bota numa lojinha, qualquer que seja ela, um aplicativo, quem está pagando isso somos nós quando usamos o que eu estou pagando na conta da conexão. E um pedacinho disso vai para quem desenvolveu o aplicativo, porque a operadora quer. Quanto mais aplicativo no smartphone, mais as pessoas vão usar a conexão. E o que se paga é o valor da conexão. Essa, inclusive, é a briga hoje de tentar restringir o acesso chamado ilimitado à internet. Porque aí a conta é uma só e as operador não. Eu gostaria de receber mais, então, começar a limitar o acesso, porque se eu receber mais, eu consigo pagar mais para os parceiros que colocam aplicativos num smartphone, num tablet, coisa parecida. Mas esse é um modelo de negócio que tem que ser discutido do ponto de vista social. Qual é o melhor modelo? É esse mesmo? É outro? É essa discussão que hoje está acontecendo pela tentativa de limitar o acesso à internet. Mas percebe que esses são exemplos práticos que a gente tem que superar. Como é que a gente resolve isso? Como é que os desenvolvedores se remuneram e geram renda, emprego e tal, para mais gente num processo desse em que o delicado é como é que está se construindo um novo modelo de negócio e como é que isso gera renda? Castrão, queria falar. Tá. Antônio, as coisas que foram colocadas são bem pertinentes, mas tem um aspecto que ele pode ser trabalhado já imediatamente. Que é o seguinte, no governo, para te fazer alguma coisa, tu sempre tem o famoso projeto básico. O problema todo é que o direcionamento tecnológico, os problemas futuros de contratação, todos eles já existem dentro do projeto básico. Quer dizer, com as escolhas que se fazem no projeto básico, tu define qual é a tecnologia, quem tu vai contratar, tudo isso está definido a priori. É claro que depois que entra na... fez o projeto básico, teve autorização para fazer uma licitação, o resto é automatismo, nada mais vai mudar. Então tem que haver duas coisas dentro das empresas. Primeiro, projetos básicos que as empresas... A Proceros, por exemplo, acha que aquilo ali é para atender o cidadão, o projeto básico deve ser construído com gente de fora da empresa, não por gente de fora, com gente de fora. Entendeu? A Proceros pretende fazer uma coisa, o edital, você é dando notícia disso, tinha que ser, como é que é, público. Diz, a Proceros está estudando uma solução de Wi-Fi para o parque Expo Inter, uma espécie de uma audiência pública. De lá é que ia sair o projeto básico. Aí, quando alguém surge lá com uma ideia, alguém vai dizer, isso não pode, assim por assim, e o cara vai modificar a sua ideia para entrar dentro da possibilidade. e você vai construir uma coisa virtuosa, não uma coisa torta. A outra questão é dentro da própria companhia. As companhias, elas são monoplataformas, vamos dizer assim. Quer dizer, lá em um determinado setor, vence um determinado pessoal, eu chamo que são colonizadas pelos produtos. Alguém venceu dentro de uma área X, a plataforma é aquela, está certo? A área não admite outra plataforma. Então, os projetos dentro da companhia, eles têm que ser abertos. Sai um projeto, temos que fazer tal aplicação. Todo mundo dentro da companhia tem direito a, como é que é, colocar seu conhecimento à disposição daquele projeto. De repente, gente que não é daquela tecnologia, está certo, majoritária, se apresenta em grande número com uma boa proposta de solução. A companhia normalmente caminharia nesse caminho, que é o que faz, por exemplo, um Google da vida, o que faz, está certo, grandes corporações. Não está definido qual é o meu, como é que é, qual é a minha plataforma. É comum haver, ó, fulano trocou o banco de dados, fulano trocou, como é que é o, por quê? Porque o negócio se desenvolveu numa linha e aquele banco de dados estava, como é que é, prendendo o negócio. Então, só mudando essas duas, duas formas de trabalhar dentro da empresa, porque esses projetos, muitas vezes, dizem assim, como é que eu vou deslocar um cara da contabilidade, que é ótimo em alguma coisa, para dentro de um projeto lá no desenvolvimento. Não tem problema. Cria um, como é que é, duas modalidades podem ser criadas. Uma espécie de estágio, que o cara dando, como é que é, opção, e o cara é remunerado com uma gratificação, está certo? Ele faz aquele estágio na área técnica, o cara faz o estágio lá na área, está certo? Outra área. Ou, está certo? Cria alguma coisa que é como se fosse uma contratação interna, está certo? Aquela área pega o recurso da outra área e remunera aqui pela sua, está certo? Pela sua carreira. Lá na contabilidade, eu sou um técnico administrativo, mas aqui eu entro no projeto como um recurso de, está certo, informática. Então, a diferença que tem nas duas tabelas é pago para mim como uma gratificação. Nós, lá na data prévia, em 2003, nós criamos isso dentro da empresa. Então, nós tínhamos caras que estavam esquecidos em alguns setores, porque o cara tinha se transferido para uma área administrativa, mas ele era um bamba numa determinada questão. De repente, surgiu o problema. Não tinha por que você ir buscar um recurso externo, você tinha um recurso interno dentro da empresa. Então, são coisas que podem ser pensadas. Não estou dizendo que eu dei aqui a solução está certa, pronta, mas eles estão à disposição dentro da nossa palheta de opções. Essas. Ah, tem as outras mais complicadas como você citou. De repente, você não tem o recurso dentro da companhia ou aquele, como é que é, aquele cara que você já tem em contrato e tudo mais, pressiona, não, não vai trocar, não vou deixar trocar, eu tenho contrato e coisas do tipo. Aí tem que mudar a lei. Ok. Olha, Castro, na realidade, duas coisas que são bastante importantes nesse mesmo processo. Primeiro, hoje, o caso do Prossegues hoje, o nosso grande desafio é que a gente já convive com múltiplas plataformas. Então, a grande mudança que ao longo do tempo foi feita hoje, a divisão de tecnologia que tem na Prossegues, que se reúne quase 40 pessoas, eles são técnicos que dominam N plataformas. E a discussão sobre qual é a melhor solução, ela passa para uma discussão importante, que apesar de não ser pública, ela dentro da casa, ela já envolve muito qual é a melhor alternativa. E por isso que, gradativamente, as soluções baseadas em software, elas foram crescendo, porque elas se mostravam mais eficazes, economicamente mais justificáveis, e tem gente que conhecia. Mas só para comentar, então, nesse caso específico aí, a gente tem duas questões que até a gente tem começado a discutir com o governo, que é o seguinte, do ponto de vista de uso mais intenso das competências que estão dentro de casa de uma hora para outra, hoje, tanto no meu plano de cargo e salário da Prossegues como pela ização estadual, eu não consigo trocar, porque eu tenho o grande risco de ser imputado como desvio de função. Outra, pela lei atual, eu não consigo ter nenhuma remuneração extra por atividade, tanto que a Prossegues, fora a função gratificada de gerentes e chefias, e fora o PPR, que foi uma briga conseguir a Prossegues ter um plano de participação e resultado, que se os indicadores de gestão foram atingidos, se paga meio salário no primeiro semestre e mais meio no segundo, é um salário de gratificação. Viremestre o governo quer terminar com o PPR achando que é indevido. Então, eu tenho que regular isso, botar no estatuto para poder ter isso regulado e tem que negociar com o sindicato para que na convenção coletiva não tenha o problema de ser acusado de desvio de função. Mas é um caminho. O outro caminho, que a legislação também é bastante complicada, é como é que eu posso fazer chamadas públicas para definir, por exemplo, definição de projeto, os requisitos chamados técnicos, requisitos funcionais de um edital. Ora, nós temos, eu tenho esse ano dois apontamentos no Tribunal de Contas do Estado. Não, acho que está na hora de terminar. Não estou brincando, não estou brincando. Mas assim, nós temos apontamento no Tribunal de Contas em que ele fica questionando como foi feito o termo de referência. E aí ele exige que quem participou do termo de conferência sendo notificado qual é a participação deles. Então, tem também, apesar de esse ser um caminho, o caminho também nós temos que superar algumas barreiras que a legislação também complica para poder ir nesse caminho, para poder fazer essas chamadas públicas para poder ter mais apoio. Acho que para terminar eu vou ter uma pergunta que veio ali, como superar os paradigmas da prioridade intelectual? Ora, eu diria que essa discussão, eu vou responder a minha opinião pessoal aqui, mas eu acho que essa questão específica ela gera uma palestra inteira. Por quê? A essência da grande discussão hoje, quando nós vamos falar na nossa ATI que o mundo caminha em que uma das fortes tendências tecnológicas é a chamada computação cognitiva, ela já está, em princípio, começando a quebrar o conceito da propriedade intelectual. Por quê? Quando eu tenho projetos em que o projeto parte do princípio que o conhecimento de diversas modalidades da ciência, de qualquer das competências, ele vai ser jogado para o sistema, armazenado com base de conhecimento e o software que está sendo construído, ele vai manusear essa base de conhecimento, eu estou rompendo a propriedade intelectual. Por quê? E outra, em certo sentido, o principal instrumento de romper a propriedade intelectual hoje é o tio Google. Porque o que está disponível na rede não tem mais essa exigência de quem é que é o autor disso, quem é que detém a propriedade disso? Não, ela é pública. Está forçando que o conhecimento seja público. Se a gente pegar, por exemplo, o que está acontecendo com o projeto Watson da IBM, que é um projeto baseado em computação cognitiva, tem mais de 1.100 especialistas em diversas áreas, médicos, cientistas, economistas, prêmio Nobel, gerando base de conhecimento para que o sistema tenha a inteligência, não como inteligência artificial, inteligência cognitiva para poder fazer inferências. Se essa informação chegou, baseada na base de conhecimento, o sistema sabe que isso aqui, as alternativas são essas, e ele dá a resposta como se fosse o cérebro humano. Isso supera o conceito de quem é essa propriedade intelectual. Claro que, aí eu tenho o seguinte, a IBM está preocupada que numa solução prática de alguém que desenvolve uma solução para um hospital, como é que ele faz com a propriedade intelectual dessa solução? Não do conhecimento que está publicado na base, ela já não é mais propriedade intelectual restrita. Essa discussão mexe com o conceito que ao longo, desde a Renascença, a discussão da propriedade intelectual, ela é uma discussão forte que a sociedade tem que resolver. O mundo capitalista resolveu da seguinte maneira, gera patente, quem gerou a patente é dono, ninguém mais pode usar. Quem quebrou isso? Os chineses. A primeira grande nação que quebrou isso foi a China, que há muito tempo, não, eu não participo das OCE, não participo das comunidades, não tenho que respeitar isso, eu vou entrar por um outro caminho e eu não vou respeitar a sociedade intelectual. hoje, com a inserção da China nos organismos internacionais, ela começou a respeitar um pouco mais, mas ela fez o rompimento disso há muito tempo e esse é um processo contínuo, eu diria o seguinte, a superação disso ela vai levar a geração, ela vai levar a tempo, não é de uma geração única, ok? Eu acho que, encerrando por hoje, eu gostaria de agradecer muito e me coloco à disposição para quem quiser para conversar, mas os desafios estão colocados para nós, um bom fim para todos nós e obrigado pela atenção. Obrigado.